Boa tarde, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Pilota Nômade. Hoje eu vou ensinar pra vocês como se aprende inglês nove vezes mais rápido do que qualquer método tradicional que tu fica anos e anos pagando cursinho. A grande verdade que ninguém te diz e que ninguém te fala é o que eu vou te ensinar hoje aqui nesse canal, então fica até o final, tá? Já deixa teu like, se inscreve, ativa as notificações do sininho pra receber toda vez que eu postar um vídeo novo, receber ele, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, só uma pequena reflexão, assim, porque como a gente aprende português? Ninguém aprendeu português já conhecendo toda a parte gramatical, conhecendo o que é substantivo, adjetivo, o que é adjunto, adnominal, adverbial, nada disso. A gente aprendeu o português da maneira empírica, escutando os nossos pais conversarem, escutando as pessoas conversarem e aí a gente ia assimilando isso com os objetos, com tudo. Então, no inglês, a metodologia mais ou menos é essa. A diferença é que tem vários cursinhos que acham que a gente tem que aprender inglês ficando anos e anos no cursinho aprendendo a parte gramatical, pega o diploma lá e só depois vai testar a parte que efetivamente a gente quer aprender, que é falar, e só depois vai testar e muitas vezes a gente trava, tem vergonha, não consegue falar, esse tipo de coisa. Então, como eu aprendi inglês? Porque eu viajo bastante, né? Como eu falei, sou pilota de navio, eu tenho seis meses de folga e eu tô sempre viajando. E eu aprendi inglês não foi no cursinho, foi nas minhas viagens, porque eu escutava as pessoas conversando e eu aprendi bastante também, principalmente com os filmes, que é o que eu vou falar hoje aqui pra vocês. Mas eu só fiz esse link aí rapidinho. Então, o método é o seguinte, pra aprender com os filmes. Tu só aprende praticando, tu só aprende fazendo esse tipo de coisa que eu tô passando pra vocês. Então, como a gente aprende com os filmes? O primeiro passo que tu tem que fazer é escolher um filme que tu gosta. É um filme que tu tem até uma certa familiaridade, esse tipo de coisa. Escolhe o filme e tu vai pegar um trecho de um minuto a dois minutos, vai deixar o áudio em inglês e a legenda em português. Por quê? Porque o teu ouvido tem que se acostumar e já tem que se acostumar em escutar as coisas em inglês e o teu cérebro ir pensando e raciocinando e assimilando com o que tu já conhece. Aí, beleza, tu ficou nesses um a dois minutos, áudio em inglês, legenda em português. Depois tu vai parar o teu filme pra fazer as anotações das palavras que tu não conhece. Aí, tu vai anotar ali expressões que tu não conhece. Em inglês tem muito daquelas expressões que são duas palavras com um sentido diferente e somando dá um sentido só, é bem comum isso em inglês. Então, tu vai lá e vai anotando tudo isso. Uma grande dica que é o grande pulo do gato, que eu vou deixar aqui na descrição, então é só clicar no primeiro link, pra quem tiver realmente interessado, que tem um treinamento que eles já fazem tudo isso pra ti. Eles pegam todos os filmes mais conhecidos, assim, tipo Lagoa Azul, Jumanjo, Uma Linda Mulher, esses filmes que são clássicos e que todo mundo já assistiu mais de uma vez. E eles vão fazendo isso, eles separam os filmes em módulos e ela, a professora, ela vai lá e já vai passando pra ti todas as dicas das palavras. Tu não precisa, tu mesmo, usar o Google Tradutor pra fazer isso. Então, ela já faz isso pra ti. Então, pra quem tiver interessado, eu vou deixar o link aí, o primeiro link da descrição, que aí ela já olha todas as palavras pra ti, já passa o significado, já explica o porquê ali daquele verbo estar no presente, passado, futuro do pretérito, enfim. Então, tá na descrição. Aí, beleza. Segundo passo é esse. A gente vai pegar, vai pausar o filme pra coletar essas palavras que a gente não conhece, jogar no Google Tradutor e ver o que elas significam. Beleza? Até aí, tudo bem? Terceiro passo, gente, botei seis, é o terceiro. Terceiro passo, tu já vai fazer uma paradinha um pouquinho mais avançada. Assim que tu travar o filme, travou ali o filme, tu vai repetir essas palavras que tu não conhece. Vai repetir dentro do contexto pra treinar a questão da pronúncia também. E, gente, não fica com vergonha, cara. Muitas pessoas, elas sabem a parte gramatical, mas elas não conseguem falar porque elas têm vergonha do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. Cara, sai falando, cara. É a mesma coisa quando eu tava aprendendo espanhol. Eu saia falando com todo mundo. Mesmo que fosse um portunhol e tal, o importante é tu começar. O importante é sair do zero, começar, depois tu vai lapidando a pedra. O importante é tu perder a vergonha e começar de uma vez a fazer isso. Beleza? Então, tu pausa, treina essas frases aí que tu não conhecia. Treina a pronúncia, tenta tentar falar. Olha pro espelho, tenta falar pra alguém. Aí, beleza. Esse daí é o terceiro passo. O quarto passo é tu colocar o áudio em inglês e a legenda em inglês. Porque aí teu cérebro já vai ter associado. E tu vai ler e tu vai entender. Tu vai ver que é um processo que realmente lhe dá certo. Porque o teu cérebro já vai estar processando isso. Ele já vai estar familiarizado com isso. E quando tu tiver a legenda em inglês, isso vai te ajudar muito. Porque aí tu vai olhar, ai meu Deus, agora que eu entendi. Não consegui entender porque ele falou muito rápido, mas agora eu entendi. Então, pô, isso faz toda a diferença. E o quinto e último passo é o seguinte. Tu vai repetir todo esse processo pra outras cenas e fazer isso mais de uma vez. Eu te aconselho a pelo menos treinar uns 30 minutinhos todo dia. Assim, pega um filme que tu gosta, coloca lá. Pega três minutinhos dele. Um ou dois minutinhos, né? Três já é um pouco a mais. E pega. E, ah, vou agora ver esse filme analisando ele da maneira técnica, digamos assim. Então, eu vou fazer isso. E vai repetindo esse processo, vai repetindo. Tu vai vendo que aos poucos, tu vai ficar muito mais confiante em relação a isso. E tu vai pegar o jeito. É que nem aquelas pessoas que também aprendem inglês jogando muito e tal. Só que tem muitas pessoas que não gostam de jogo, né? É mais fácil gostar de filmes e ter filmes favoritos. Então, eu te aconselho a fazer isso. O método que eu falei com essa professora, ele é incrível, tá? Eu fiz ele e eu recomendo bastante. Por isso que eu falei. É até mais fácil, porque te encurta o tempo. Pra quem tem pouco tempo, te encurta. Porque a professora, ela já vai te passando tudo isso. Ela já vai explicando cada palavra. Ela já vai analisando contigo. Ela já te entrega tudo prontinho. Ela vê cada cena bonitinha. Analisa contigo as palavras, a parte gramatical. Ela te explica tudo bonitinho ali. Então, é muito mais fácil. Tu não vai perder tempo pesquisando no Google Tradutor. Vai acelerar bastante, assim, teu processo de aprendizado. E tu consegue aprender em seis meses. Aí, pô, se tu quer viajar. Se tu vai fazer um intercâmbio. Morar fora do país. Se o teu foco é realmente aprender o inglês de verdade. Que é esse inglês falado. Esse inglês de se comunicar. Esse inglês de trocar ideias com pessoas de fora. Então, eu recomendo bastante. Eu vou deixar, como eu já falei. No primeiro link na descrição. Então, é só clicar aí. Espero que eu tenha ajudado vocês. Pra quem ainda não curtiu o vídeo. Por favor, curte o vídeo. Tenta compartilhar. Passar pros seus amigos. E tentar expandir esse conteúdo. Tá bom? Eu espero vocês na próxima. Fiquei bem feliz de passar essa dica. E um beijo. Tchau. Tchau.